Caminhoneiros que transitam pelo Distrito Industrial, Zona Sul de Terezina, reclamam das péssimas condições do asfalto e de buracos na pista. Os transtornos são grandes e isso tem atrapalhado quem precisa passar pela região. Acompanhe a reportagem. Enquanto essa carreta tenta estacionar, outras vão passando na avenida com a mesma dificuldade. Devagar e com cuidado. Para este motorista, a situação afeta no seu trabalho. Esse buraco dificulta muito a entrada da gente aqui na empresa. A questão de danificar também a carreta, o próprio cavalo, devido às condições que se encontra esse buraco hoje. Só esse ano, duas carretas foram tombadas e outras atoladas. O asfalto não aguentou a carreta e abriu o buraco aí. Isso aqui é uma reclamação diariamente, os carros pequenos não andam, estão quase andando. De acordo com o sindicato das empresas de cargas e logísticas do Piauí, cerca de 200 veículos com cargas que chegam a 70 toneladas passam por aqui diariamente. É essa a dificuldade que eles enfrentam. Buracos e muita poeira. Muita poeira. O material dentro do depósito chega a ficar uma coisa absurda, porque eles colocam material aqui para entupir os buracos que tem na rua. E quando venta, os caminhões passam, levam a poeira para dentro dos galpões da gente, danificando o material que está dentro dos galpões. Tem dia que é um transtorno aqui para a gente passar. Tem que fazer meia volta lá embaixo, por outra rua, porque às vezes não consegue passar aqui. As carretas da TLX aqui ficam enganchadas no buraco aí. Os proprietários das transportadoras buscam por solução. Se não fizer o recapiamento geral da via com o asfalto apropriado para carretas pesadas, que aqui são carretas de 200 carretas a dia, que transportam em torno de 27 a 50 toneladas. Já foi solicitado, eu pessoalmente já falei com o Pessoinha, o Sinteto já foi da prefeitura, já solicitou por várias vezes. Porque nós temos grandes empresas, grandes pagadores de imposto aqui e grandes empregadores. Então precisa ter um pouco de atenção com essa realidade nossa. Em nota, a ETURB diz que a recuperação da base do pavimento e o recapiamento asfáltico já está em andamento. A obra deverá iniciar em breve. Enquanto isso, os motoristas vão se virando como pode. Está vendo? É preciso que a população e os gestores acudam aí, os produtores, as pessoas que estão trabalhando, produzindo pelo nosso estado e pela nossa cidade. Não. Obrigado.